é que o velho chico vai passar aqui ó estamos aqui já entre com jesus cachorro dos índios e tudo mais vai passar aqui o velho chico parei né eu tenho que filmar né a sobra ainda tá começando aí vai passar embaixo da pista ali e eu tive que parar de marcelo aqui ó como é que ele vem estão já concretando já tem um pedacinho dele já eu vou passar aqui o vídeo top demais né logo logo mas ele tá aqui ó aqui para frente cajazeiras aqui aqui em busca do rio do norte cortando aqui bem que os cara falou que ia passar aqui no ceará mesmo e basta passar aqui ó Tchau, tchau.